Duas Luas no Céu Doze Luas em ti e sete mares Sete barcos navegam a procurar um porto, uma branha Talvez no fim do mar onde alguém nos vai esperar Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo Duas Luas no Céu na palma da mão Dois olhares que se entregam até ao fim do corpo e da alma Em todos os lugares onde o mundo me fala de ti A tua volta a luz de sete luas Sete barcos navegam para encontrar um fogo, um calor Talvez no fim do tudo haja força para recomeçar Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo Duas Luas no Céu e duas canções Duas olhares que se cruzam a procurar um sol, um luar E todos os lugares onde a luz se pode tocar Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo Obrigado.